Igreja Velha Recordações hoje traz pra mim Igreja Velha, que saudade imensa Daqueles dias que você deixou Igreja Velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja Velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja Velha quando eu me lembro Do grande amor que você me deu Passaram os anos eu não esqueci Recordações hoje traz pra mim Igreja Velha não vou esquecer Que foi você quem me ensinou Amar Igreja Velha você não podeu Dentro de mim você viva está Igreja Velha você não podeu Dentro de mim você viva está Mas que saudade Mas que saudade imensa É isto mesmo Minha velha igreja É a saudade que está aqui dentro de mim Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos Que você me amava Que você me amava Como também me ensinou ao amar Olha As coisas por aqui hoje estão muito diferentes E com grandes saudades Eu me lembro de você Obrigado minha igreja Por tudo que você fez por mim Você continua aqui dentro de mim Muito obrigado Igreja Velha Igreja Velha quando eu me lembro Do grande amor que você me deu Passaram os anos eu não esqueci Recordações Recordações hoje traz pra mim Igreja Velha não vou esquecer Que foi você quem me ensinou a amar Igreja Velha você não morreu Dentro de mim você viva está Igreja Velha você não morreu Dentro de mim você viva está Em vida No amor que você me deu Não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu não dico De fato está D膨他的